Olá, seja bem-vindo ao Cinta Positivo. Nesse vídeo, você terá afirmações positivas para te ajudar a reprogramar o seu subconsciente. A música de fundo foi desenvolvida na frequência 528 Hz, que tem um efeito regenerador nas células do nosso corpo. Além disso, o áudio possui um tom isocrônico de 7 Hz que induz o seu cérebro a entrar na frequência Theta rapidamente, causando relaxamento imediato, facilitando suas capacidades imaginativas e tornando suas visualizações mais poderosas. Por ser um tom isocrônico, você não precisa usar fones de ouvido e pode colocar o celular na cabeceira enquanto estiver meditando ou antes de dormir. Durante a sua meditação, dedique algum tempo a prestar atenção nas afirmações e sentir a sensação boa que elas despertam em você. Há uma pausa entre as afirmações justamente para que você faça isso. Boa meditação e sinta positivo! Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor. Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias. Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca. Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância. Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância. Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera. Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente. Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida. Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim. Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero. Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas. Eu sou calmo e sou um ímã para o dinheiro. Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina. Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias. Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas. Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho. Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância. Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente. Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece. Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente. Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou calmo e sou um canal de riqueza. Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida. Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro. Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade. Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas. Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza. Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser. Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas. Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho. Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero. Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira. Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante. Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio. Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade. Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade. Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera. Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente. Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim. Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro. Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante. Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida. Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia. Eu sou calmo e sou digno de abundância. Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro. Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade. Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida. Eu sou calmo e estou abençoado com abundância. Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço. Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou. Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções. Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância. Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro. Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia. Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade. Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo. Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida. Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância. Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza. Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade. Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida. Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância. Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera. Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância. Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza. Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim. Eu sou calmo e sou um imã para dinheiro e riqueza. Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural. Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante. Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade. Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor. Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias. Eu sou calmo e mereço ser próspero. Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza. Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca. Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância. Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza. Eu sou calmo e sou digno de prosperidade. Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo. Eu sou calmo e abro caminhos para abundância. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido. Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera. Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente. Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida. Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim. Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero. Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas. Eu sou calmo e sou um ímã para o dinheiro. Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina. Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias. Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas. Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho. Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito. Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância. Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente. Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece. Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente. Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade. Eu sou calmo e sou um canal de riqueza. Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida. Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro. Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade. Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas. Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia. Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera. Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza. Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser. Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas. Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho. Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero. Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras. Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira. Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante. Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio. Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade. Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade. Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância. Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera. Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente. Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim. Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro. Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante. Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida. Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo. Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia. Eu sou calmo e sou digno de abundância. Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo. Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro. Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade. Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida. Eu sou calmo e sou abençoado com abundância. Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio. Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço. Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou. Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções. Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância. Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro. Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia. Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade. Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida. Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo. Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida. Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância. Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza. Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade. Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida. Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence. Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância. Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera. Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância. Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza. Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim. Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza. Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento. Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida. Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural. Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante. Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim. Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida. Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável. Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor. Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias. Eu sou calmo e mereço ser próspero. Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza. Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca. Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro. Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância. Eu sou calmo e meu coração está aberto para riqueza. Eu sou calmo e tenho uma mentalidade. Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera. Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um ímã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atrai riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e as portas da abundância Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atrai riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade Eu sou calmo em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um ímã para a riqueza Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um ímã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um ímã para a riqueza Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um ímã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a minha vida Eu sou calmo e estou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e abençoado em todas as áreas da prosperidade Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atrai riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um ímã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um ímã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atrai oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e tenho uma vida de abundância Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância Estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e meu sucesso Eu sou calmo e meu sucesso Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um ímã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspera Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atrai riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e atraio prosperidade com facilidade Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para riqueza Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atraio prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e sou uma fonte de prosperidade Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro flui abundantemente para mim Eu sou calmo e aberto para receber riqueza em minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor Eu sou calmo e minhas finanças crescem todos os dias Eu sou calmo e mereço ser próspero Eu sou calmo e minhas ações atraem riqueza Eu sou calmo e confio na abundância que me cerca Eu sou calmo e atraio oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e vivo uma vida de abundância Eu sou calmo e meu coração está aberto para a riqueza Eu sou calmo e tenho uma vida de abundância Eu sou calmo e sou digno de prosperidade Eu sou calmo e agradeço pelo dinheiro que recebo Eu sou calmo e abro caminhos para a abundância Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é garantido Eu sou calmo e tenho uma mentalidade próspera Eu sou calmo e atraio riqueza constantemente Eu sou calmo e a prosperidade faz parte da minha vida Eu sou calmo e as portas da abundância estão abertas para mim Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro Eu sou calmo e minhas finanças estão em ordem divina Eu sou calmo e minha vida financeira melhora todos os dias Eu sou calmo e o universo me proporciona riquezas Eu sou calmo e prospero em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que tenho Eu sou calmo e o sucesso financeiro é meu direito Eu sou calmo e sou abençoado com riqueza e abundância Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim com facilidade Eu sou calmo e meu sucesso financeiro cresce continuamente Eu sou calmo e recebo com gratidão a abundância que o universo oferece Eu sou calmo e as minhas finanças florescem naturalmente Eu sou calmo e minha vida é cheia de prosperidade Eu sou calmo e sou um canal de riqueza Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e confio no fluxo da riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou em harmonia com o dinheiro Eu sou calmo e tenho a mente focada na prosperidade Eu sou calmo e sou capaz de atrair grandes riquezas Eu sou calmo e minha prosperidade cresce a cada dia Eu sou calmo e sou merecedor de uma vida próspera Eu sou calmo e minha mente é um imã para a riqueza Eu sou calmo e estou cercado de abundância em todas as formas Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é inevitável Eu sou calmo e a prosperidade faz parte do meu ser Eu sou calmo e aceito a riqueza em todas as suas formas Eu sou calmo e sou grato pela abundância que tenho Eu sou calmo e meu futuro é brilhante e próspero Eu sou calmo e mereço todas as bênçãos financeiras Eu sou calmo e o universo me apoia em minha jornada financeira Eu sou calmo e o dinheiro vem até mim de forma natural e abundante Eu sou calmo e minhas finanças estão em equilíbrio Eu sou calmo e atraio riqueza com facilidade Eu sou calmo e sou um imã para a prosperidade Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e estou sempre em sintonia com a abundância Eu sou calmo e sou digno de uma vida próspera Eu sou calmo e minha riqueza cresce continuamente Eu sou calmo e as oportunidades de riqueza são atraídas para mim Eu sou calmo e mereço todo o sucesso financeiro Eu sou calmo e vivo em um estado de prosperidade constante Eu sou calmo e confio no fluxo da abundância em minha vida Eu sou calmo e sou grato por cada centavo que recebo Eu sou calmo e minhas finanças melhoram a cada dia Eu sou calmo e sou digno de abundância Eu sou calmo e atrai prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e o universo conspira a meu favor para o meu sucesso financeiro Eu sou calmo e meu sucesso financeiro é certo Eu sou calmo e aceito a riqueza em minha vida Eu sou calmo e sou abençoado com abundância Eu sou calmo e minhas finanças estão sempre em equilíbrio Eu sou calmo e próspero em tudo o que eu faço Eu sou calmo e as riquezas me seguem por onde eu vou Eu sou calmo e o dinheiro flui para mim de todas as direções Eu sou calmo e vivo em um estado de abundância Eu sou calmo e minha mente está programada para o sucesso financeiro Eu sou calmo e sou grato pela prosperidade que me rodeia Eu sou calmo e a prosperidade é a minha realidade Eu sou calmo e aceito o fluxo de riqueza em minha vida Eu sou calmo e mereço toda a prosperidade do universo Eu sou calmo e sou grato pela riqueza em minha vida Eu sou calmo e estou cercado por oportunidades de crescimento financeiro Eu sou calmo e minha vida está cheia de abundância Eu sou calmo e sou capaz de atrair grande riqueza Eu sou calmo e estou em sintonia com a energia da prosperidade Eu sou calmo e sou grato por todas as formas de riqueza em minha vida Eu sou calmo e aceito a prosperidade que me pertence Eu sou calmo e estou aberto para receber abundância Eu sou calmo e minha vida financeira é plena e próspera Eu sou calmo e minha mente está focada na abundância Eu sou calmo e sou digno de sucesso e riqueza Eu sou calmo e a prosperidade flui livremente para mim Eu sou calmo e sou um imã para o dinheiro e riqueza Eu sou calmo e minhas finanças estão em constante crescimento Eu sou calmo e sou abençoado com prosperidade em todas as áreas da minha vida Eu sou calmo e o dinheiro vem a mim de forma fácil e natural Eu sou calmo e a abundância é minha companheira constante Eu sou calmo e o dinheiro vem-se